Oi gente, a Nina vai contar pra nós o que que vai ter de almoço hoje. Que é Nina? É cuscuz. Hum, é um cuscuz de nuts. Você só precisa de 250 gramas de cuscuz. Cus. Limão. Limão. O tromelhão. Gengibre. Gengibre. Cúrcuma. Cúrcuma. E castanhas. Castanhas do Pará. E amêndoas em lascas. Azeite de oliva vai ser muito importante também. Sal. Tem outro... E aqui eu já deixei, ó, picadinho, cebola roxa, o açafrão e o gengibre. Que a gente vai... A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser refogar a cebola, o gengibre e o açafrão. Então agora a Nina e o Javi vão espremer suquinho de limão no cuscuz. Agora a gente vai colocar água fervente, com licença que tá quente, com licença. E a gente coloca água fervente no cuscuz e espera uns 5 minutinhos até que a água absorva e o cuscuz vai inchar um pouquinho. Depois de refogar bem a cebola, o gengibre e o açafrão, eu vou misturar as castanhas do Pará picadinhas. Eu coloquei aqui 7 castanhas do Pará. Enquanto isso, o Javi pode colocar o azeite de oliva, Javi. Eu não coloquei. Quer uma ajuda? Eu boto. Não! A mamãe ajuda então. E a Nina vai colocar 5 pitadinhas de sal. Agora eu vou misturar a cebola, o açafrão, o gengibre e a castanha. E a Nina e o Javi vão colocar as amêndoas em glas. Três mãos pra cada um. E agora a gente mistura. Vamos ver. Aí no final eu vi que faltava um pouquinho de azeite de oliva. E mais um pouquinho de sal também. E agora? E agora? Tá pronto o nosso cuscuz. Toquem aí. Eita, vem, Javi. E agora colocando o pano. Agora é só servir. Um cuscuz. A galera é o meu cuscuz. E a gente amando, a gente consegue fazer sozinhos. Beijos. 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 Obrigado.